Em Istambul, mais de duas centenas de estudantes desceram às ruas este sábado para protestarem contra os comentários feitos pelo Primeiro-Ministro Recep Tayyip Erdogan sobre os alojamentos universitários mistos. Na semana passada, Erdogan afirmou que o seu partido não iria permitir que homens e mulheres vivessem em residências universitárias mistas pagas pelo governo. Sou estudante universitária, sou jovem e sou mulher. Estou aqui porque o partido da capa declarou que os estudantes não podem viver em residências universitárias mistas. Eu insurjo-me contra esta decisão enquanto mulher e estudante. Este analista político o traz a um cenário possível. Não acho que possam mudar as coisas através de leis ou decretos, mas há uma coisa que vai de certo acontecer. Há pessoas que vão começar a agir como polícias da ética, a assediar os jovens e as famílias, com uma atitude inspirada pelas declarações do Primeiro-Ministro. Isso até já começou. Os estudantes insurgem-se contra as políticas de Erdogan e do seu partido, que caracterizam como conservadoras e opostas aos valores seculares da Turquia moderna.